Olá família, sou Ricardo Alexandre, coordenador do setor de orientação educacional da Secretaria de Educação e Cidadania. E esse é o programa Tô de Férias, o nosso tema Brincar com Segurança. Para o nosso bate-papo, convido então e já dou as boas-vindas ao Cabo Osses. Obrigado, agradeço vocês aí pelo convite. Meu nome é Eliomar Osses, Cabo Osses, Corpo de Bombeiros, hoje na função de bombeiro educador, trabalho na Vila Betânia, aqui em São José. Estou aí há 22 anos na profissão. A gente vai passar para vocês aí um pouquinho de informações que podem ser úteis para todos os cidadãos aí. Nós sabemos que durante o período de férias, as crianças e adolescentes adoram soltar pipa. Isso é muito comum, soltar pipas. Quando essa diversão, essa brincadeira pode se tornar um perigo? Soltar pipa realmente é muito gostoso. Na infância, na nossa infância mesmo, a gente já soltou muito pipa. O que acontece hoje, os problemas que nós temos hoje é justamente soltar pipa em áreas que são perigosas. Então, próximos a avenidas, próximo a fiação. Nós temos aí crianças que às vezes saem correndo atrás de pipa, que vê uma pipa rodando, e ela adentra a rua, ela entra numa avenida sem sequer olhar para o lado. Isso vai gerar aí um atropelamento. Então, nós temos aí grandes problemas com atropelamento, crianças soltando pipa, muitas vezes sozinha, não tem nenhum adulto próximo, e também a fiação em roscar em rede elétrica, né? Que é um dos grandes problemas que nós temos aí, que é o choque e o atropelamento. Então, soltar pipa é uma diversão, é algo muito bom, mas ele requer também algumas atenções aí. E no caso, principalmente pela questão dos pais, né? A gente tem que estar sempre de olho aí, não deixar sozinho mesmo. Buscar sempre um local adequado, um campo aberto, que não tenha fiação, que não tenha veículos passando, pessoas, para poder fazer uma diversão aí que vale a pena. Então, o responsável deve fazer um planejamento para estar saindo com essa criança. Sim, exatamente, né? Se possível, né? Buscar aí, ah, vamos soltar pipa hoje. Então, a gente vai numa área aberta, num campo de futebol, num descampado, ou seja, qualquer local que não vá oferecer risco nem para outros e nem para a própria criança que está soltando pipa, né? Locais que sejam planos, que sejam retos. Existem casos de pessoas que soltam pipa em cima de telhado, sobem em árvores, que podem se machucar e acabam tendo um trauma aí, coisa grave. Então, a ideia é que o pai se programe junto com o filho, né? A família, para poder fazer um lazer que vale a pena. A gente percebe na mídia, em conversas pela internet, acidentes relacionados com a pipa. Temos. O uso da linha, tem linha adequada, tem linha que é proibida por lei, não é isso? Sim, existe essa grande questão aí, quando você fala em pipa, a primeira coisa que já vem à mente é a questão do serol. Então, o serol é um pó que o pessoal, de vidro, né? Caco de vidro, feito pó que a pessoa mistura com cola e passa na linha. Isso para poder cortar, que é a forma que eles falam, né? Soltando pipa. Então, esse serol, ele é muito perigoso. Ele é perigoso para você que está soltando, porque a sua mão acaba, você pode acabar se machucando. É perigoso porque ele é um condutor de energia, então, relando numa rede elétrica, pode eletrocutar a pessoa. E, como nós já vimos aí em vários casos, motociclistas e ciclistas na via passarem o pescoço pela linha. Ou seja, a linha está esticada, o motociclista não vê, passa e acaba tendo um acidente grave. Isso não é permitido o uso de serol para soltar pipa. Existe, inclusive, uma lei municipal que fala sobre esse assunto, que tange desse assunto. Então, a orientação do Corpo de Bombeiros, não utilize serol, não utilize a linha chilena também que as pessoas falam. Aquela linha, a linha que para se usar é a linha número 10, como o pessoal fala, a linha de algodão, somente. É uma diversão e não algo que vá causar um acidente que, infelizmente, acontece aqui na nossa cidade e em vários locais acontece. Esse é um momento que o bombeiro fica bem alerta e orienta os motociclistas a estarem utilizando a anteninha, que é para cortar linha, que ela protege. Mas a orientação maior vai para os pais, principalmente, que forem levar os filhos para soltar pipa. Não deixem utilizar o serol. Não é permitido o uso de serol, por causar justamente acidentes graves, inclusive a morte em alguns casos. Se eu estou soltando essa pipa e percebo um acidente, enroscou no fio, por exemplo, eu posso socorrer essa pessoa? Qual o melhor procedimento? Então, o ideal é, primeira coisa, se está soltando um pipa e enroscou no fio, tem uma questão que as pessoas vão tentar resgatar a pipa. A primeira coisa que tem que fazer é não mexer mais na pipa. Enroscou no fio, deixa. Faz outra, procura fazer outra, arruma um outro pipa. Por quê? Às vezes você vai pegar um material para tentar desenroscar e esse material pode ser um material condutor, um metal, não sei, alguma coisa que possa ser um condutor de energia e causar um acidente. Então, o que acontece? Se acontecer da pessoa for eletrocutada, tentar afastar a pessoa da fonte que está eletrocutando. No caso do pipa, seria a linha. Então, ela já vai estar afastada da linha porque ela vai soltar a linha. Nesse caso, a gente pede para você chamar o corpo de bombeiros, acionar o corpo de bombeiros através do 93, o mais breve possível. Informar o que está acontecendo e passar a informação de onde está acontecendo, local, ponto de referência, para facilitar a nossa chegada. E através do telefone 93, a pessoa que estiver ligando, solicitando o trabalho nosso, ele vai ser orientado pelo atendente nosso a dar o primeiro socorro ao que pode ser feito até que a equipe chegue para dar o suporte ou apoio à pessoa que sofreu o acidente. E isso tanto em casos de enroscar no fio elétrico, quando de repente subir num telhado e cair. Sim, todos os casos. Então, seria a pipa enroscar no fio, como você falou. A pessoa estar numa laje e ela sofreu uma queda. E aí nós temos vários problemas, porque às vezes é uma área que ela cai, ela é limpa, ou às vezes pode ter vergalhão, como é construção. Já aconteceu casos assim, que a pessoa ficou espetada, infelizmente, no vergalhão. E casos também que a pessoa está soltando pipa e pega um motoqueiro. O motoqueiro acaba se acidentando. Ele presenciou também um acidente ali. Então, nesses casos que tem vítima, necessita do apoio, através do 193, ligar para o Corpo de Bombeiros. E como eu falei, a pessoa que estiver ligando vai ser orientada pelo atendente, o que fazer até a chegada do suporte do Corpo de Bombeiros. Eu posso estar soltando pipa com o meu filho num lugar preparado, adequado. Sim. Um parque, um espaço já que eu reconheci como seguro. Sim. Mas eu percebo que tem um outro, um conhecido em outro espaço. E eu percebo o perigo e a pessoa não. Então, é de bom tom eu conversar com essa família? Como que eu posso proceder? Sim. A conversa sempre ajuda, né? Você tem essa noção, essa questão de segurança. Você está vendo uma situação ali que, às vezes, quem está dentro não consegue enxergar. É interessante você poder fazer isso daí. Claro que de uma forma bem tranquila, porque, às vezes, você vai abordar alguém e ele pode se sentir ofendido com isso. Então, a gente pede também para tomar um certo cuidado. Você tenta falar, se a pessoa ignorar, você está vendo que é um risco, você está vendo que pode acontecer, é impotencial. Você pode até fazer a questão de estar chamando a guarda municipal, por exemplo. Fazer um contato com eles, informar a situação para que eles façam a abordagem da pessoa. Mas é de bom tom, sim, conversar, explicar, mostrar a situação. Se a pessoa aceitar, a gente torce para que aceite. E, se ela não aceitar, toma um certo cuidado também, porque, às vezes, a pessoa pode até se tornar violenta ali, né? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso também. Então, retomando um pouquinho dos passos, do planejamento. Então, esse pai vai sair de casa com esse filho e essa filha para brincar. O que ele tem que pensar, então? Número um, seria o quê? É, eu vou com segurança, né? Eu vou para uma brincadeira, da mesma forma que eu vou, eu quero voltar. Então, se eu vou bem, eu volto bem, eu tenho que voltar bem. Eu tenho familiares que estão me aguardando em casa. Então, se eu vou para uma brincadeira e aonde eu me descuido, eu deixo as coisas acontecerem, pode acontecer que não tenha a volta. Então, se programe, pega um horário que é tranquilo, vai para um local. Mesmo que você saiba que o local tem bastante pessoas, tenta evitar o momento de aglomeração maior. Vai num momento mais calmo, você e seu filho. Leva a pipa, leva a linha, não deixe as coisas, como a gente falou do Serol. Fazer uma situação que seja agradável para vocês e que depois vocês retornem com boas alegrias, com boas coisas que foram, que aconteceram durante a atividade da brincadeira do Pipa. Eu sei que na internet, nas redes sociais, ensinam a fazer Serol. Sim. É incentivo a campeonato de pipa. O pai tem que ficar atento em relação a isso também. É, porque a internet hoje ensina tudo, né? Praticamente, você pegou um celular, você aprende tudo. E hoje você vê crianças aí com 4, 5 anos, já dominam a internet. Então, é bom que o pai fique atento também nisso, né? Às vezes o filho chega, ah, pai, eu vi tal coisa de Serol, achei legal, não sei o quê. Ah, tá, beleza. Então, a gente tem que, opa, pera aí, onde você viu? Por que você pesquisou isso? Você sabe que isso não é certo, que é proibido, que é perigoso, ou seja, o pai também alertar. Então, cabe aí uma conversa, né? O filho pode ver uma coisa, ele entende de uma forma, mas ele tem que ter a orientação do pai. Então, o pai tem que estar ali para explicar que não é certo, que acontece acidente. O programa, por exemplo, vai ver, né? A gente pode assistir a gente falando aqui, que é importante também. E o alerta sempre é esse, faça uma brincadeira que vale a pena. Então, se a criança viu alguma coisinha lá, fica de olho no que ela está vendo, porque ela pode estar preparando alguma coisinha que não é boa, nem para ela e nem para outros. Ótimo. Agradeço a participação. E para encerrar, qual seria a sua mensagem final para essa família que está nos acompanhando? A mensagem nossa, né, do Corpo de Bombeiros, é que realmente a pessoa aproveite, a família aproveite agora esse momento de férias, que se divirta, né, que vá curtir as férias, que aproveite o máximo com segurança, né, se vai soltar um pipa, se vai andar de bicicleta, se vai jogar uma bola, se vai para a praia. A questão é sempre estar ciente de que dá para se ter o lazer, nós podemos ter um lazer, um bom lazer, com segurança e, posteriormente, tocarmos a vida normalmente. Então, fica aí a nossa mensagem aí. Qualquer situação que houver necessidade, pessoas em perigo, acidentes que aconteceram, acione o Corpo de Bombeiros através do telefone 193, e nós estaremos lá sempre, né, 24 horas aí por dia, todos os dias, para poder atender e melhor servir a população. Muito obrigado pela participação. Então, fica a mensagem, não importa se é o pipa ou a pipa, porque cada região tem uma forma de falar. O importante é brincar com segurança. Aproveitem as férias, então, esse foi o programa Tô de Férias, nós temos o QR Code, que você pode enviar suas sugestões e dúvidas. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho